Para o meu dia 53 minutos, estamos recebendo hoje ao vivo aqui nos nossos estúdios o prefeito eleito da cidade de Currasnovos, a vice-prefeita eleita da cidade de Currasnovos, Lucas e Milena, sejam bem-vindos, satisfação recebê-los aqui. Hoje sem tempo contando, sem perguntas sorteadas, hoje é um bate-papo mais livre, mas sem regras, eu acho que essa seria a palavra. Antes de tudo, desejar muito sucesso a vocês, desejar parabéns pela vitória, porque independente de quem votou ou quem não votou, vocês são os eleitos e a partir de agora é baixar as bandeiras e trabalhar para todos. Parabéns. Obrigado, Ismael. Boa tarde a todos que estão nos assistindo pela CIT-CVK. Boa tarde, Ismael. Boa tarde, Milena, que está aqui comigo. Essa guerreira que lutou durante esses 45 dias aqui por todas as ruas de Currasnovos. E gratidão ao povo da nossa cidade, Ismael. Rodamos todas as ruas, rodamos todos os bairros, conversamos com nossa população, com os idosos e as crianças. E uma coisa bem interessante é que nós deixamos o nosso plano de governo em aberto. Então, muitas ideias que a gente viu nas ruas, a gente vai trazer para a gestão Lucas e Milena. Só gratidão, só gratidão pelo nosso povo. E pode confiar na gestão Lucas e Milena, que nós vamos trabalhar muito por Currasnovos. Nós temos muita vontade de trabalhar por essa cidade. Dar continuidade a essa gestão do prefeito Aldão Júnior. A gente sabe que foi uma gestão do prefeito Aldão Júnior que teve avanço em várias áreas, mas nós sabemos que tem coisas que a gente ainda tem que trabalhar e nós estamos à disposição do nosso povo para se entregar em trabalho com o nosso Currasnovos. Parabéns, Milena, vice-prefeita eleita de Currasnovos. Obrigada, Ismael. Queria aqui cumprimentar todos os assinantes da CIDES TV e Internet. Dizer que é uma satisfação muito grande estarmos aqui, hoje no dia 7 de outubro, como prefeito e vice-prefeita eleita do município de Currasnovos. É o momento de agradecer realmente a toda a população do nosso município, não só aqueles que votaram em Lucas e Milena, mas aqueles também que não votaram por um motivo ou por outro, que às vezes nos diziam e que a gente entendia perfeitamente, mas nos trataram tão bem. Eu fui, nós fomos tão bem respeitados, sabe? Eu acho que o carinho que a população teve comigo, o carinho que tiveram ao nos receber em suas casas, a nos dar aquela palavra de incentivo daquelas pessoas que torciam, que votavam na gente, eu acho que agora o momento é de agradecer não só a população, mas principalmente a população. A população, eu tomei a voz de vez em quando falha, agradecer também a toda a nossa equipe, as pessoas das mais diversas posições dentro da equipe, então os câmeras, o pessoal do marketing, os fotógrafos, as pessoas da estrutura, os motoristas dos carros, dos paredões, então toda essa estrutura que estava por trás de nós para que a gente conseguisse efetivamente levar a nossa mensagem, agradecer ao prefeito, ao Dom Júnior, que acreditou nessa chapa e que nos impulsionava e pedia às pessoas que aprovavam a gestão dele para que realmente acreditasse na continuidade e, digamos assim, para a gente avançar ainda mais, então hoje eu gostaria de agradecer imensamente e aqui eu queria fazer um agradecimento ainda mais especial a Flávia, Flávia foi aquela pessoa que ficou nos bastidores dando todo o suporte, ela tem um olhar muito clínico, a gente diz, é uma águia e soube com muito jeito, com muito zelo, conduzir várias coisas nos bastidores da melhor forma possível, que eu acho que isso acrescentou e isso tiveram alguns detalhes que foram importantes para também o sucesso, se somando a outras pessoas, o sucesso que nós tivemos. Aos meus dois filhos, Daniel e João Arthur, a minha família, meu pai, minha mãe, minha mãe hoje, mandar um beijo muito carinhoso para ela, já que você disse que o tempo é ir. Aniversário, né? Aniversário de mamãe, 81 anos de idade, que ela possa viver por muitos e muitos anos com essa energia que ela tem toda. Agradecer ao meu irmão Ezequiel, que sempre está presente e nos ajudou muito. Eu acho que é o momento de, literalmente, agradecer a Currasnovas e a todos que fizeram, de alguma forma, deram sua contribuição para que a gente estivesse hoje como prefeito e vice-prefeito eleito. Lucas, também, quer agradecer alguém especial, você agradecer ao povo, né? Mas, se quiser também, o espaço está aberto. Isso, Ismael. Eu quero agradecer, como Milena disse, gratidão a todos, nossa equipe, o dia a dia, sempre ali com a gente, de manhã, tarde e de noite, nos ajudando, trabalhando. E eu digo muito que a gente chegou como prefeito eleito e vice-prefeita de Currasnovas. Tinha toda uma equipe por trás que nos ajudou nisso. Queria agradecer a minha família, que é a base de tudo, né? Não é fácil a gente praticamente passar 40 dias, 45 dias aí trabalhando, conversando com nossa cidade, fazendo política. Então, a gente não dá aquela atenção suficiente à família. agradecer sempre a eles, todo dia de manhã, quando eu acordava, eles me fortaleciam, me davam força para cada vez eu poder acordar o dia. Um desafio, digo muito, Ismael. Eu, de forma humilde, nunca fui político, né? Todos sabem, sempre fui uma pessoa trabalhadora, igual a todos que estão nos assistindo aí. Então, cada dia, para mim, foi um desafio. Eu me apeguei muito a Deus, eu sou uma pessoa muito de fé e todo dia ele me abençoava. Eu me senti muito abençoado nessa campanha. Desde o primeiro dia da campanha até o último dia da campanha, eu me senti muito abençoado por Deus. Uma força que eu tive durante essa campanha. Fiquei muito fortalecido. Então, é gratidão. A gratidão a todos os currais novens, todas as pessoas que votaram na gente. Vocês podem ter certeza que eu vou me dedicar muito em trabalho. E as pessoas que não votaram, eu vou trabalhar ainda mais para conquistar todas essas pessoas e a gente se unir para cada vez a gente trazer o melhor para Currais Novos. Vamos lá, voltando um pouquinho no tempo aí. Você sempre foi muito nos bastidores, né? Sempre esteve muito próximo ali ao dono, nos bastidores, na Câmara, na gestão dele. Você, nos seus melhores sonhos, você se imaginava prefeito da cidade? E, assim, talvez nessa reta final, nesses últimos anos, o seu nome já era colocado, as pessoas lembravam, mas anunciava isso para você e você sempre fugia dessa história. Mas, assim, voltando lá um pouco, lá atrás, dez anos atrás, se você voltar, você se imaginava que você seria eleito prefeito do seu município? Eu nunca imaginei, Ismael, ser prefeito de Currais Novos. Eu sempre fui um cara trabalhador de bastidores, sempre fui um cara tímido. Assim, eu não me sentia muito bem na frente das câmaras, às vezes numa rádio. Praticamente há um ano atrás que eu comecei a ir para entrevistas, para rádio, nem Instagram eu tinha, né? Comecei meu Instagram faz um ano atrás. E eu nunca imaginava, mas a força do trabalho é muito forte isso, entendeu? O trabalho, ele supera tudo. Então, ao longo da minha vida, desses oito anos, o povo sempre me via um cara dedicado, um cara trabalhador e as pessoas... E é interessante que você conseguiu imprimir essa marca, né? De um homem trabalhador. A gente percebe isso, né? O próprio marketing intensificou muito isso, né? Você, diante da campanha, né? A gente viu muitos ataques, muito fake news, muita história, muita coisa. Alguma mágoa? Eu vou perguntar isso para os dois, né? Mas a começar com você. Alguma mágoa? A gente sabe que tem família, tem filhos, enfim, tem pessoas por trás que às vezes ficam magoados com alguma coisa, que tentam atingir, isso acontece, né? Sempre. Mas acabou a campanha. Você leva alguma mágoa no seu coração? Em algum momento você ficou triste vendo alguma coisa, alguma injustiça, por exemplo, que podia estar acontecendo com você? Eu não guardo mágoa de ninguém, Ismael. Eu nunca guardei, não sou uma pessoa de guardar mágoa. Às vezes a gente fica um pouco triste, né? Pelas mentiras que a gente vê. Praticamente todo dia nessa campanha a gente tinha que desmentir alguma coisa. Alguém colocava palavras na nossa boca. Às vezes muita fake, muita mentira, inventaram muita coisa. E a gente tem uma família, né? Por trás, a gente tem mãe, a gente tem pai. Às vezes eu pensava muito na minha família. Isso às vezes a gente fica um pouco triste, mas como eu digo, sempre eu acordava de manhã, pedia nas minhas orações, pedia força para cada vez continuar. A nossa família, a minha família foi uma parceira, né? Sempre me dando forças. Vai para mais um dia, mais uma batalha. E eu não guardo mágoa de ninguém. Desejo tudo de melhor, tudo de bom para as pessoas que concorreram com a gente, para as Elins, para a Aninha, que Jesus ilumine a família deles. Eu não guardo mágoa com ninguém. E eu digo muito, se eles estiverem à disposição de ajudar, por as novas, nós estamos de porta aberta para receber recursos dos candidatos deles, deles, das pessoas que seguem a política junto com eles. Milena, alguma mágoa? Eu também não. Não tenho mágoa de ninguém. Acho que muitas coisas que acontecem em uma campanha política é exatamente do processo político. Muitas coisas que acontecem, às vezes, não é do próprio candidato. Algumas pessoas que estão por perto, que, digamos, que têm um ânimo mais exacerbado, colocam algum tipo de coisa que possa desagradar um ao outro. Mas eu acho que estão todos de parabéns. Eu queria aqui cumprimentar os candidatos que concorreram com a gente. Zé Lins, doutor Sérgio, Aninha, Edilma. Eu acho que todos nós, eu e Lucas também, estávamos concorrendo porque gostamos e queremos o melhor para a cidade. Tinha que vencer um, não podia vencer mais de um. Mas eu acho que esse é o momento das bandeiras, baixarem as bandeiras, guardarem essas bandeiras, porque agora não tem mais cor, o Rádio Nova não tem cor. Todos nós que votamos nessa chapa, ou quem não votou nessa chapa, tem que torcer para que a gestão, a nova gestão dê certo. E que cada vez mais, o Rádio Nova possa dar uma resposta no que diz respeito à gestão pública, aos munícipes, a quem mora aqui. Nós precisamos trabalhar para o coletivo. E é essa a nossa proposta e sempre foi. Então, essa é a visão que nós temos. Nós queremos unir a população de Curras Nova. Unir de que forma? Unir fazendo o bem, unir trabalhando, unir focando nas deficiências que nós sabemos aonde temos as deficiências. Eu acho que nas minhas entrevistas, nos próprios palanques, eu disse muito que eu não tenho nenhum constrangimento de bater as portas dos três senadores da República, dos oito deputados federais, dos 23 estaduais, porque o 24 é meu irmão, para que a gente consiga fazer realidade, se transformar em realidade, o que nós colocamos no nosso plano de governo e nas demandas que vão surgindo e que irão para um plano de governo. Então, nós queremos isso. Nós queremos a união agora, botar os pés no chão, descer dos palanques, a gente comemorar, que deve ter alguma comemoraçãozinha aí, em vista. Então, a gente comemorar esse momento, mas depois é uma transição muito fácil. E eu achei interessante uma coisa, eu entrevistei ontem o Lucas e eu perguntei a ele, agora é baixar as bandeiras, e você disse uma coisa que eu... Você disse assim, as minhas bandeiras nunca estiveram altas. Verdade. A gente nunca teve as bandeiras altas, você vê ao longo da nossa campanha, a gente sempre respeitou. Você não viu o Lucas e Milena falando mal de ninguém, sempre foi, a gente respeitou quem vota do outro lado, os candidatos da oposição. E a bandeira da rede nunca teve alta, sempre foi uma bandeira baixa. E hoje nós temos que juntar a nossa população para que a gente trabalhe juntos, todos juntos, para que cada vez nós temos uma com o Raja Novos melhor. Nós vamos reconhecer todo mundo que colocar recursos aqui na nossa cidade. Independente da cor da bandeira, independente do partido, quem colocar recursos aqui para a nossa cidade, a gente vai dizer ao nosso povo quem foi que ajudou o Raja Novos nesses quatro anos de Lucas e Milena. E você, Vesmael, essa chapa aqui é fruto de uma união, uma união de dois partidos com pensamentos diferentes, ideologias diferentes, mas que se somaram para um único fim. Nem eu sou política profissional, eu sou advogada, tenho minha profissão, que amo o que faço, e Lucas também não. Nós nos juntamos, nós fizemos essa grande aliança para o bem de Corranova. E é isso que a gente quer seguir em frente com esse propósito. Para você ter ideia, tem pessoas que são minhas amigas, meus amigos, que são queridos por mim, que não puderam estar presentes com o voto na nossa campanha. Por quê? Porque tinham outros compromissos, porque tinham tomado outras decisões antes da gente se decidir, eu dizer, sou candidata a vice-prefeita, e o respeito continua o mesmo. Então, essa campanha, se eu tenho que dizer alguma coisa, é a forma respeitosa como eu fui tratada, entendeu? Como o Lucas foi tratada, a forma respeitosa. E eu acho que é isso que a gente tem que seguir, porque a política, foram 45 dias, eu não tive pré-campanha, eu anunciei que era candidata a vice-prefeita final de junho, início de julho, não é? Então, praticamente, eu não tive pré-campanha. Então, eu me entreguei de corpo e alma a um projeto que eu acredito, como eu disse, acredito no meu candidato a prefeito, é por isso que formei a chapa com ele, e pedi à população para que ele acreditasse na gente. E algumas pessoas não puderam estar conosco nesse momento, porque tinham adquirido outros compromissos. E isso foi entendido? Entendido perfeitamente, tanto por nós, quanto por eles. E agora estamos todos juntos, porque Curras Novas é uma família só. Nós somos uma família só. Se Curras Novas estiver bem, todos nós que estamos aqui estaremos bem sim. Antes da gente começar a falar, perguntar do trabalho, para a cidade, mas como foi a noite de ontem? Porque a noite de ontem e hoje, conseguiram dormir? Porque eu sei que cansa muito tudo, todo mundo é humano, feito de carne e osso. eu já passei por esse sabor da vitória, é um sabor delicioso. E como foi? Deitar a cabeça no travesseiro e acreditar que a ficha caiu, que é isso mesmo, essa decisão do povo, é uma decisão irreversível. É isso que o povo escolheu e pronto. Como foi a sua noite? Vou perguntar também à Milena. Nesses últimos 60 dias, eu acho que a melhor noite foi ontem. Foi muito bom. A gente vem, quando a gente está na campanha, aquela euforia, você não desliga, praticamente 24 horas você está, você acorda, a cabeça começa a pensar já no outro dia. Mas ontem, graças a Deus, sempre esteve confiante dessa campanha da gente. Eu dizia muito onde eu passava que o trabalho, o trabalho supera tudo, o trabalho ia ser reconhecido aqui em Currajosa. Então, como eu digo, sempre fui um cara que me dediquei a essa cidade. Onde eu estive, eu fui um cara que me dediquei de manhã, de tarde, de noite, não tinha hora para sair do trabalho. E as urnas abriram aí, a gente viu, né, aqui da nossa cidade, do nosso povo, a vontade de dar continuidade a esse trabalho de Odon. Então, hoje, voltando à vida normal, a primeira coisa que eu acordei hoje foi fazer a feira lá de casa, que fazia tempo que a gente não fazia, e essa semana eu vou dar atenção mais à minha família, né, a gente passa esses 45 dias fora, a minha filha, a minha esposa. Vou descansar essa semana já para a gente começar a pensar no futuro de 2025, Lucas e Milena. E você, Milena, como foi sua noite? Olha, meu relógio biológico não funciona assim, como eu vinha na treinagem. Eu vi que seu irmão, eu percebi que ele estava muito feliz no ao vivo, né, da rádio. Isso, isso. Ele vibrando muito, acho que ele falou, ele beijando, lhe deu um beijo, a gente escutava, né, como foi a sua noite? Olha, à noite nós fomos para a praça, né, depois do resultado, fizemos e esperamos o Lucas chegar, né, no jumento, no comitê, em frente ao comitê da gente, na Moisés Galvão, e eu aguardando o Lucas chegar com o Adon, e estava lá com o Ezequiel e com o pessoal todo, depois nós fomos para a praça, cheguei tarde demais em casa, e o relógio biológico é o seguinte, eu venho há 45 dias dormindo 5 horas por dia, 4 horas, não foi diferente hoje, não foi diferente, eu continuo, eu vou ter que me acostumar a voltar a dormir minhas 7 horas por noite, para ficar mais tranquilo, mas isso vai demorar um pouquinho. Pois é, gente, e a Vitória, vai ter uma celebração, uma comemoração? Vamos, já tem data, ou quer deixar isso para o final? Não, a gente está já organizando aí, não tem data ainda, mas a gente está sentando para a gente ver, mas vai ter uma comemoração aqui na cidade sim, a gente vai só, em breve, divulgar essa data e como vai ser. Prefeito Lucas, tem que se acostumar a ser chamado de prefeito, o que é que você já começa a pensar, traçar? Já deu tempo de pensar alguma coisa? Alguma primeira medida, quando você, digamos, sentar na cadeira de prefeito, alguma primeira atitude? Isso, já tem muita coisa, que a gente, quando vem já dentro da gestão, durante praticamente esses oito anos, a gente já sabe, conhece de perto a realidade do nosso município, nós sabemos o que precisa ser melhorado em Corras Novas, então a gente já tem essa consciência, a gente já vai tomar essas atitudes aí, nos primeiros meses aí de gestão, claro que nós ainda estamos organizando, vamos sentar junto com Milena, vamos ver como é que a gente vai fazer a forma melhor, mas a gente tem que mudar algumas coisas, né, na gestão que a gente tem que chegar nesse objetivo, atender algumas coisas que a gente ainda não conseguiu atender. É importante, nessa visão ampla, macro, desses 45 dias de campanha, a gente teve uma visão do que a população anseia, muito forte, né, e a gente quer dar uma resposta muito efetiva a essa população de uma forma geral, de uma população anseia, então, é uma coisa boa disso, e eu digo, porque eu fui vice-prefeita há 16 anos atrás, e eu me lembro que nós fizemos uma equipe de transição, porque o prefeito não era do mesmo sistema político, e isso causa, é um trabalho muito árduo, né, antes, e a gente já, já estamos ganhando nesse quesito, porque, é, Lucas já vem, ocupou duas secretarias, esteve com o dono durante esses oito anos, tomando decisões, então, é uma forma, vai ser uma transição muito mais simples, sem tantas burocracias, sem a gente precisar, é, ter uma equipe de trabalho tão intensa, nesses últimos meses, que antecede a posse. Como é que você quer ser, é, o seu perfil de vice-prefeito? Sei que você já assumiu essa posição, vai ser diferente de antes? Isso. O que é que você espera, por exemplo, de Lucas como prefeito, com relação a vice-prefeito? Eu espero primeiro o Lucas, prefeito, com relação à população. Eu quero que a gente, efetivamente, é, cumpra, siga o plano de governo da gente, e fique muito atento aos desejos e as necessidades da população durante esses quatro anos, porque existe essa, essa mudança, porque nada é estático, principalmente, na administração pública, que trata da vida, e da sociedade como um todo. Então, esta é a relação. Com relação à vice-prefeita, eu só espero que ele me deixe contribuir, e eu tenho certeza que me deixará contribuir, que eu contribua de uma forma efetiva com a gestão de Lucas, não é? Que a gente, que eu possa dar a minha contribuição, que eu dava no meu escritório, como advogada, mas eu pretendo, por isso que eu acertei ser vice, que a gente possa dar uma contribuição mais efetiva no que diz respeito a cuidar da nossa população. Lucas, o que você espera de Milena como vice-prefeita? Milena vai me ajudar muito a trabalhar, administrar a nossa sociedade, apesar de a gente estar próximo, não há dois, três meses, no máximo, que a gente tenha uma proximidade, mas é uma química muito boa, eu confio muito em Milena, Milena confia muito em mim, então a gente é verdadeiro um para o outro e a gente vai trabalhar, nós dois unidos, ninguém faz nada sozinho, nós dois vamos trabalhar muito com a nossa cidade e só quem tem a ganhar com isso é o nosso povo, né, a nossa curra de novos, Ismael. Eu quero ser conhecido aqui na cidade como prefeito, prefeito da família, prefeito do trabalho e vocês podem ter certeza que eu vou me dedicar muito, que a gente vai fazer uma grande gestão aqui na nossa cidade. Gente, mais alguma coisa? O nosso espaço segue aberto. Só agradecer, gratidão, gratidão ao nosso povo, gratidão à nossa família, gratidão a todos os currais novenses por ter nos dado essa oportunidade, esse voto de confiança e o que eu tenho a dizer a vocês, que vocês não se preocupem, nós não vamos decepcionar a curra de novo, nós vamos dar o máximo da gente, nós vamos dar o melhor da gente para a nossa cidade, para cada vez nossa cidade puder estar desenvolvida. Muito obrigado, muito obrigado, primeiro adeus ao nosso povo, à minha família, só gratidão por esse momento. Milena. Eu também quero finalizar agradecendo e aqui eu quero um agradecimento, outro agradecimento especial, as crianças do nosso município. Eu não sei, eu não sei qual foi a química, como o Lucas falou, mas uma coisa que chamou, nos chamou muita atenção era o amor, a devoção das crianças com a gente. Onde a gente chegava, é tanto que o marketing da gente fez os bonequinhos, Luquinhas e Mileninha, porque as crianças queriam os adesivos da gente, não é? E chegavam, iam para as escolas, todas as escolas, da rede particular, da rede pública, os professores dizendo, olha, eles estão levando e pedindo o voto aos coleguinhas dentro das salas. Então, uma coisa que nos chamou muita atenção, a gente recebia cartinhas deles nas caminhadas, beijos, fotos, pediam para ir em casa, para a gente levar os bonequinhos, os adesivos. Então, agradecer a toda a população, agradecer as crianças do nosso município, agradecer todos os candidatos, a vereadores e a vereadoras do nosso município, que foram fundamentais também para que a gente chegasse onde nós chegamos com a eleição de ontem. Queria dizer que ninguém faz nada sozinho, ninguém nunca chega em lugar nenhum só. E essa eleição de ontem foi uma demonstração disto. Ou a gente juntava o conjunto de pessoas que nós conseguimos para essa aliança, ou a gente não teria o êxito que nós tivemos ontem. Quem ganha com isso é a população de Currais Novos. Quem votou na gente e quem não votou. Somos todos currais novens e vamos trabalhar, se Deus quiser, com a força de Deus, que eu também sou uma pessoa de fé, sempre fui, com a minha padroeira Santana. Se Deus quiser, nós vamos fazer uma grande gestão. Eu acredito em Lucas e sei que ele não vai decepcionar a população, nem eu. Confie que a gente irá viver ainda mais feliz. Nós iremos viver tempos ainda melhores. Muito sucesso para vocês. Obrigada. Olha, Lucas Galvão, ele foi eleito prefeito de Currais Novos com 50,66%. Isso indica 12.725 votos. Ao lado de Milena, ele será o prefeito a partir de 1º de janeiro. O candidato Zé Lins, ele obteve 47,88% dos votos, 12.028 votos. A candidata Ana Albuquerque teve 1,46% dos votos. Isso indica 367 votos. É isso. A escolha soberana do povo. E, como já disse no programa, eu desejo que todos, independente de partido, de quem ganhou, de quem perdeu, mas agora é trabalhar pela nossa Currais Novos. É tirar do papel ou das ideias, ou dos palanques, as promessas, os discursos, e colocar em prática. Quem ganhará com isso é o nosso povo. A gente vai agora para o intervalo. Daqui a pouquinho tem Boletim Policial com o repórter, Celidor, Cleto Filho. De volta o chão. Música 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 Música